E aí conectados, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o estado da arte em termos de áudio, seja no cinema, jogos, música, enfim, entretenimento como um todo. Eu vou falar de Dolby Atmos, que é essa nova tecnologia desenvolvida pela Dolby Labs lá em 2012 e que ele tira o som surround do eixo horizontal, ele incorpora o eixo vertical. Se já era bom e já tinha um som que circulava a sua sala no eixo horizontal, a partir de então você passa a incorporar o eixo vertical. Dessa forma você tem um som que abraça muito mais o ambiente, você tem um som muito mais imersivo e que traz uma experiência a mais como ela é na vida real, onde você escuta o som vindo de todos os lados e é assim com Dolby Atmos. E tudo começa, como sempre, pelo cinema, mas para isso eu vou contar uma pequena história para vocês. Dos anos 30, o Mickey estava mal das pernas, a Disney resolveu criar um novo filme para dar uma levantada e surgiu um clássico que até hoje faz muito sucesso chamado Fantasia. Esse filme, para quem for na Disney, por exemplo, tem uma sala toda dedicada, que nada mais é do que uma animação do Mickey com uma orquestra de música completa. Mas na época os cinemas tinham som mono, imagina a experiência de botar uma orquestra com som mono. E aí veio a invenção, invenção não, a implementação do som estereoscópico nos cinemas. Mas não existia nenhum cinema assim. Então a Disney se juntou, pegou seus engenheiros, juntou com os engenheiros da RCA, que é uma empresa muito conhecida, e desenvolveram o estéreo para cinemas, que foi chamado de Fantasound. E aí surgiu o estéreo nos cinemas. A Disney adaptou 11 teatros para transformá-los em cinema. Foi um sucesso, fez um super sucesso e foi uma volta do Mickey. De lá pra cá os anos 80 chegaram, com eles vieram um disco a laser e aí sim o sistema 5.1, o sistema Surround. Foi a primeira vertente do Surround Sound que a gente tem hoje nos sistemas de home theater na casa de muita gente. depois disso vieram os DVDs, Blu-rays, o sistema 7.1, que ainda ganhou mais dois canais, mais profundidade, mais imersão na sua casa. Mas como eu mencionei, tudo começa pelo cinema. E pelo cinema as principais tecnologias surgem, porque no final das contas a receita de Hollywood está muito ligado ao cinema. Então a Dolby em 2012 lançou o Dolby Atmos, esse sim um novo sistema de som e que trouxe muitas novidades. A primeira delas eu já mencionei, trouxe o som vertical. Isso foi uma grande inovação, o que faz muito mais imersão, cria um arredorno ao redor dos telespectadores. Mas uma grande inovação também foi que num sistema 7.1 tradicional você tinha 8 canais de áudio. Dessa forma você pegava todos os sons que aconteciam na tela e tinha que dividir entre 8 canais. Era muito mais difícil você mover o som por dentro de uma sala de cinema com apenas 8 canais. Você até podia botar 30, 40 caixas, porém as caixas iam estar reproduzindo o mesmo canal de som. E isso não era o ideal. Com o Dolby Atmos esse número sobe para 128 canais de áudio e até 64 caixas de som. Em São Paulo já tem 3 salas funcionando dessa forma. Duas Cinepics e uma UCI, se eu não me engano. As salas da Cinepics tem até 54 caixas de som em Dolby Atmos e a UCI tem, se eu não me engano, 31 mil watts de potência. Isso tudo trazendo essa imersão de áudio que traz uma experiência muito mais próxima do que o diretor do filme e os engenheiros de som querem passar. justamente por quê? Porque se tem um avião decolando, um helicóptero decolando à sua frente, fazendo um sobrevoo e surgindo e se perdendo lá no horizonte, você consegue mover o som por toda a sala de uma forma muito controlada como se ele fosse um som-objeto. Dessa forma, principalmente em blockbusters, você tem uma experiência muito mais profunda. Você consegue relacionar o som que está surgindo de algum lugar com a imagem na tela e traz uma experiência muito melhor. Bom, e se no cinema Dolby Atmos é muito legal, a pergunta que fica é e na minha casa? Bom, antes tínhamos com o sistema Surround 7.1 até 8 canais de áudio e agora com o Dolby Atmos passamos a ter 34 canais de áudio em casa contra 128 no cinema. Mas quando você monta uma sala no cinema, você monta para milhares de pessoas. Na sua casa, você monta para você. Então, normal que não tenha a mesma infra disponível que no cinema. Na sua casa, você pode montar o seu sistema de som de três formas. A primeira delas é montar um home theater completo. Antes existia um sistema 5.1, 7.1. Na verdade, aqui em casa eu montei um sistema 7.1. Como vocês podem ver, tem uma caixa ali naquele canto e uma nessa. São as duas caixas estéreo. Essa caixa central aqui atrás, que é a caixa central responsável pelos principais diálogos. E logo ali embaixo eu tenho um subwoofer, que é a caixa responsável pelas baixas frequências, pelo grave, por aquele som que dá aquele encorpada no som como um todo. E ele, as baixas frequências vão de 20 Hz até mais ou menos 120 Hz e são a responsabilidade do subwoofer. Já as outras caixas, aqui as duas caixas estéreo e a caixa central, se unem a quatro caixas que tem aqui atrás, na verdade, da câmera, que fazem, às vezes, do surround, que cerca os telespectadores. Essas caixas, elas podem tanto estar no mundo ideal, na altura do ouvido, todas as caixas. No meu caso, eu não queria botar caixas físicas embaixo. Eu botei essas caixas no teto. Então, eu tenho duas caixas lateral ao sofá e duas na traseira. Todo esse esquema de implementação de um sistema de home theater no sistema surround estão disponíveis no site da Dolby. Então, você tem lá esquemas para montagem de 5.1, 7.1, 9.1. Porém, nós estamos falando de Dolby Atmos. E aí, entra um novo número na jogada. 5.1, ponto 2. Esse ponto 2 são as duas caixas que vão fazer a vez do som vertical. Essa redoma que cria na sua sala e que o som se desloca como um objeto, que é a mesma experiência do cinema. Por isso que se fala que o home theater na sua casa é a experiência muito mais próxima de Dolby Atmos à que você tem no cinema. E vai longe essas possibilidades. Você pode, na sua casa, montar um sistema 11.1, ponto 8. Nesse caso, você tem duas caixas estéreo, a caixa central e você tem mais oito caixas surround, terminando com oito caixas no teto ou sons rebatidos no teto. Nesse caso, você vai ter as front high, que são duas caixas que acoplam em frente essas duas caixas estéreo aqui, em cima delas, e joga o som na diagonal para o teto, que rebate e vem até o sofá para fazer esse som que vem de cima. Segundo a Dolby, esse é o mundo ideal para Dolby Atmos. Não é caixas no teto, é caixas com som rebatido no teto chegando ao telespectador. Se você tem um sistema ponto 8, significa que você tem oito caixas jogando som no seu teto e rebatendo. Obviamente, para ter uma experiência completa nesse sentido, você precisa de um teto paralelo, reto e paralelo ao chão. Você não pode ter um teto curvo. Se o seu teto for curvo, o reflexo não vai ser o ideal, parte do som se perde e a experiência não fica na íntegra. Então, se você tem um teto curvo, talvez seja o caso de achar o melhor ângulo de posicionar as caixas no teto, ao invés do som rebatido. E se no som de home theater você tem até 11.1.8, isso demanda muita furação, adaptação e, obviamente, um valor de implementação que vai depender do seu bolso. Quanto mais dinheiro você quer investir, melhor a experiência de Dolby Atmos. Mas, Jackson, eu quero investir pouco e eu quero Dolby Atmos na minha casa. Compre um soundbar. Hoje em dia, já tem várias marcas de soundbar que são compatíveis com Dolby Atmos. Lá fora, nós temos caixas maravilhosas da Sennheiser, Visio, da Sonos, que tem ótimas caixas de som e outras marcas. Aqui no Brasil, ainda tem a LG. A LG é o maior parceiro de Dolby Atmos e Dolby Vision da Dolby. Desde que a empresa lançou essas novas tecnologias, a LG já vai implementando. Se essa tecnologia surgiu em 2012, se eu não me engano, desde 2014, a LG já implementava nas suas TVs. Ela é uma das pioneiras em Dolby Atmos, que é esse som tridimensional. E eu estou testando um deles, que é um som 4.1.2. Numa única barra, tem quatro caixas. Sendo duas estéreo, uma para direita e esquerda, e duas surround que saem nas laterais e que jogam os sons para o lado, para chegar pelo lado para você, para fazer esse som que te abraça. E ainda tem duas caixas na parte de cima do soundbar que faz o som para cima, rebatendo no teto e vindo até você. E vem com subwoofer, obviamente, para fazer o .1. Então 4.1, .2. Falta nesse subwoofer a caixa central. Essa é uma opção muito boa para quem quer uma sala mais compacta, mais arrumada, um design mais clean. O soundbar acaba sendo a melhor opção. A terceira opção de som compatível com o Dolby Atmos, seria o Dolby Atmos virtualizado. Você pode ter tanto o receiver virtualizado, você pode ter soundbar virtualizado, ou você ainda pode ter uma televisão virtualizada. Como é que funciona isso? As televisões hoje em dia trazem speakers mais modestos, mas tem televisões já trazendo vários sistemas de som. Eu estou testando uma da LG também, que é uma OLED 65B9, é a linha 2019 da linha B, B9, 9 é de 2019. É uma OLED de 65 polegadas e que traz o sistema de som 2.2. Ou seja, ela já faz um sistema de quatro caixas, e através de engenharia de software que a Dolby desenvolveu para esse sistema virtualizado, ela consegue, eu não diria a palavra emular, mas ela consegue passar uma experiência muito similar e que já traz várias características do Dolby Atmos para uma única TV. Botando lado a lado com uma TV não Dolby Atmos, é outro nível de som. Mas obviamente que se você botar um soundbar a experiência melhora mais, e se você botar um sistema de home theater melhora ainda mais. Eu esqueci de mencionar, no sistema de home theater você vai ainda precisar, obviamente, de um receiver de áudio e vídeo. esse Hub, que é um Hub do Home Theater, é um receiver de áudio e vídeo que seja compatível ao Dolby Atmos. As principais marcas já trazem isso. Marantz, Denon, Pioneer, Onkyo, enfim, tem várias marcas. Yamaha, todas elas já tem sistemas com Dolby Atmos, já tem sistemas com DTS-X, que é o som baseado em objetos, esse som tridimensional, é o competidor do Dolby Atmos, é o DTS-X, que eu vou falar para ele mais para frente em outro vídeo, mas o DTS-X, ele está um passo atrás, porque os grandes desenvolvedores, os grandes produtoras de vídeo e empresas desse meio, produzem muito mais conteúdo em Dolby Atmos, os canais de streaming, todos os serviços de streaming, são compatíveis com Dolby Atmos hoje, pelo menos os principais, enquanto o DTS-X é muito escasso em conteúdo, então ele fica num segundo plano. Mas os receivers trazem compatibilidade com esses sistemas, e claro, um receiver 5.1.2 é a entrada para o Dolby Atmos, se você quer um 7.1.2 ou 7.1.4 ou indo além, os preços vão subindo. Então fica claro que quanto mais elaborado o seu sistema de home theater, quanto mais caixas você implementa nele, mais maior é o investimento. Então três sistemas, receiver através do home theater, sistema com soundbar ou Dolby Atmos virtualizado, podendo ser só uma televisão compatível com Dolby Atmos. Esses são os três sistemas de som que você vai montar na sua casa para ter Dolby Atmos. Agora vale uma explicação pessoal, Dolby Atmos não é som, Dolby Atmos são metadados. O que são metadados? Na verdade é um arquivo de texto com explicações de, vamos lá, são 34 caixas, que som que está acontecendo em cada parte da tela, vai para cada canal de áudio e em que intensidade. Um som específico pode ir para várias caixas ao mesmo tempo em intensidades diferentes. Lembra que eu falei do som, objeto que se move na sua sala? Essa é a ideia. Num sistema surround tradicional, você não tem isso, você não tem metadados. O som vem através de um sistema de som digital, tipo Dolby Digital Plus ou True HD, e o som está ali. Você tem esse som saindo de acordo com o que foi feito lá na base, não adaptado para o conteúdo. Quando você tem metadados como Dolby Atmos, ele já prevê do primeiro segundo até o final daquele conteúdo, que som vai para cada caixa. Então ele vai saber que você tem X caixas na sua casa e ele vai saber distribuir esse som. E esse som vai se mover na sua sala, trazendo uma experiência muito mais rica. Isso é Dolby Atmos. Então você acaba precisando de um codec de áudio ainda em paralelo. E esses dois codecs que eu mencionei anteriormente, Dolby Digital Plus e Dolby True HD, são justamente os dois codecs que funcionam com Dolby Atmos. Começando pelo Dolby True HD. É o estado da arte em termos de áudio. Não existe compressão nenhuma. O som captado originalmente é transmitido na íntegra e chega até o seu sistema de home theater com o som original. Dessa forma, você vai ter um som muito mais rico, muito mais puro, que não passou nenhum processo transformando no meio do caminho. Agora, Dolby True HD é um sistema não compactado que demanda uma largura de banda. Você precisa enviar muitos dados. Dolby Atmos, metadados, mais uma largura de banda grande. Juntou os dois, não é possível fazer via streaming. Ou seja, você nunca vai ter Dolby True HD, ou até hoje não é possível, né? Você não vai ter Dolby True HD mais Dolby Atmos ou nem Dolby True HD puro via streaming. Você vai ter via Blu-ray Ultra HD. Então, se você tem, por exemplo, um Xbox One ou Xbox One S ou One X, são os três modelos que são compatíveis com Dolby Atmos. E se você botar um Blu-ray ali, um disco compatível com um filme feito em Hollywood, pensado já com áudio entre o HD e o Dolby Atmos, você vai poder passar esse filme para o seu sistema de som. Já se você tem um Playstation, infelizmente, ele até tem um bitstream de áudio que permite Dolby Atmos para um Blu-ray, mas não para streaming. Então, se você for querer ouvir o Netflix ou o Prime Video, um app desses no Playstation, você não vai conseguir passar Dolby Atmos para o seu sistema de som. Playstation apenas para o Blu-ray. Já no Xbox, tanto para os discos quanto para os sistemas de streaming e jogos. Já tem hoje 15 jogos que são compatíveis com Dolby Atmos. Esse número deve crescer muito e traz essa imersão, esse som que espalha pelo ambiente. E é muito legal, principalmente em alguns games em que você tem uma trilha sonora de imersão total. Essa é mais uma novidade que o Dolby Atmos traz para a plataforma de entretenimento. Bom, voltando aos sistemas de transmissão, o codec Dolby Digital Plus, esse sim, vem associado a Dolby Atmos nos sistemas de streaming. Então, se você vai ver Netflix, se você vai ver Prime Video, se você vai ver Apple TV+, Disney+, no Brasil ainda não tem, mas chega em novembro. Ou se você vai ver qualquer outro sistema compatível com Dolby Atmos, você vai ver usando Dolby Digital Plus 5.1 mais Dolby Atmos. É a tecnologia que os canais de streaming, os serviços de streaming, estão usando para transmitir o som surround mais Dolby Atmos, tá bom? Então, é um som comprimido, obviamente, que usa menos largura de banda, mas que é a melhor qualidade que você vai ter na sua casa usando streaming. Agora vamos falar um pouquinho dos aparelhos que conseguem fazer a transmissão do Dolby Atmos. Esses aparelhos podem ter duas formas de interpretar o sinal que está vindo da internet, o sinal do seu app de streaming preferido, Netflix, entre outros, e para passar ele para os canais que vão botar esse som na sua sala, seja ele um soundbar ou um receiver. Esses dois modos são pass-through e decoding, pass-through mais decoding. Se for só pass-through, significa que o sinal veio do Netflix, por exemplo, passou pelo aparelho e foi para o seu soundbar ou receiver. E se for decoding, ele chegou no aparelho e ele decodificou esse sinal que veio codificado e o sinal já faz audível para as suas saídas de som. Então, é importante notar que Prime Video, Apple TV+, Disney+, todos os demais serviços aceitam pass-through. Ou seja, se você está usando um Chromecast Ultra que é compatível com Dolby Atmos, um Fire Stick 4K que é compatível com Dolby Atmos, um Roku 4K que é compatível com Dolby Atmos, ou mesmo um Nvidia 2017, um Nvidia Shield 2017, também compatível com Dolby Atmos, todos esses vão conseguir receber o sinal e passar para o seu soundbar ou receiver e você está coberto. O problema é o Netflix. O Netflix demanda um sistema que seja capaz, um sistema que vai receber o sinal e que seja capaz de decodificar esse sinal. Então, os únicos sistemas que são compatíveis com isso, hoje, é o Apple TV 4K e o Nvidia Shield 2019. Então, se você vai assistir Netflix na sua TV e você quer ver um som em Dolby Atmos, ou a sua TV é compatível com Dolby Atmos, ou você tem um desses dois aparelhos, Nvidia Shield 2019 ou 2019 Pro ou Apple TV 4K. Do contrário, você não vai conseguir usufruir de toda a biblioteca de filmes e séries com Dolby Atmos que o Netflix tem. Infelizmente, o Netflix ainda impõe essa barreira extra. Bom, vamos falar de conteúdo. Conteúdo. Quem tem conteúdo e como é esse conteúdo? Já são mais de 500 filmes compatíveis com Dolby Atmos no mercado. Em 2012, quando a Disney lançou Valente, ela estreou esse mercado. A Disney foi pioneira em trazer filmes com Dolby Atmos e hoje tem todos os grandes estúdios produzindo os filmes com Dolby Atmos. Como eu mencionei antes, DTS-X ainda está meio de lado, mas Dolby Atmos já é adotado em massa pelos grandes estúdios. Em 2020, são esperados mais de 100 filmes novos com Dolby Atmos. Os principais filmes, os principais lançamentos estão no mercado. O primeiro dos grandes foi um filme do Transformers, eu não lembro exatamente qual Transformers, mas de lá pra cá tem outros filmes da franquia Transformers que também tem suporte a Dolby Atmos. Lá fora, por exemplo, se você assiste o Disney Plus, que é o serviço da Disney e que tem Star Wars, Marvel e Pixar, então você está super coberto porque todos esses conteúdos já estão saindo compatíveis com Dolby Atmos, incluindo a trilogia original do Star Wars que foi adaptada para Dolby Atmos. Então a Disney abraçou esse serviço, assim como a Apple no iTunes, se você vai alugar um filme no iTunes, ele provavelmente vai ser compatível. A maior biblioteca são mais de 250 filmes dentro da biblioteca do iTunes compatíveis com Dolby Atmos e mesmo a Apple TV Plus, as poucas séries que tem lá, se não me engano são 9, todas também compatíveis com Dolby Atmos e a maioria delas compatíveis com Dolby Vision ou HDR da Dolby. Já na nossa realidade Brasil, a maior parte das pessoas usa o Netflix, por isso eu mencionei a dificuldade na hora de montar um setup compatível com o Netflix. As principais séries do Netflix hoje já são compatíveis com Dolby Atmos. Altered Carbon, The Witcher, a quinta temporada do Peak Blinders também é compatível, lembrando que as quatro primeiras não são, mas conforme a tecnologia vai se popularizando, os diretores de cinema e os engenheiros de som vão implementando Dolby Atmos, vão trazendo essa experiência mais imersiva de som e vão podendo levar a experiência para o telespectador do jeito que eles conceberam as suas criações. Isso que é o principal diferencial do Dolby Atmos. Então, do Netflix, todas as principais séries que estão saindo hoje, tanto do Netflix quanto dos principais estúdios, Dolby Atmos estão vindo com Dolby Atmos, eles têm muitos filmes compatíveis e é muito fácil. Ao contrário das outras plataformas que tem no Brasil hoje, Prime Video, por exemplo, em que você não encontra o conteúdo, eles não mostram muito as tecnologias por trás, no Netflix basta você ir na busca, digitar Dolby Atmos ou Dolby Vision ou HDR, ele vai listar todos os conteúdos, tem um selinho bem escrito Dolby Atmos, Dolby Vision, então é fácil de você saber. E se o seu sistema não for compatível, ele não vai listar, isso que é legal. Ele já identifica se o seu sistema é compatível e demonstra ali. Então, o Netflix está bem coberto, Prime Video também tem, tem Tom Clancy, ali é a primeira série, se eu não me engano a segunda temporada da série Bosch também já é compatível com Dolby Atmos, mas ainda o sistema de suporte ao Dolby Atmos no Prime Video ainda é meio precário. Outros serviços, como eu falei, o próprio Apple TV Plus também tem uma boa cobertura, porém não deixa bem descrito o que é compatível e o que não é, mas pesquisando você encontra. Então, já tem muito conteúdo e se você montar um sistema compatível, você vai usufruir. A pergunta que fica é, preciso mesmo de Dolby Atmos? Bom, se você tem na sua casa um sistema 5.1, 7.1, assina um sistema de streaming que entrega um sistema surround de som, você já tem uma ótima qualidade de som, mas eu preciso do Dolby Atmos mesmo? A verdade acontece quando você ouve uma opção com Dolby Atmos em uma 100 e percebe cada vez mais a qualidade sonora que os filmes trazem e como você pode usufruir esse som com esse eixo vertical e tendo essa distribuição de som. É muito perceptível. Você pode sentar em locais diferentes da sua sala e você continua tendo essa experiência. Quanto mais caixas, obviamente, melhor a experiência. Mas eu sugiro que para quem está em dúvida se vale a pena ou não o investimento, vá no cinema. É a forma mais fácil. Pague o ingresso, que é um pouco mais caro, para ir numa sala com Dolby Atmos. Assista o mesmo filme numa sala sistema 7.1, ir numa com Dolby Atmos e você vai notar a diferença. A imersão, a forma como você vê o filme é muito, muito diferente. Então, pessoal, Dolby Atmos é a nova tendência. Já está aí no mercado há alguns anos, mas hoje é realmente o sistema de som mais adotado em Hollywood para trazer uma experiência imersiva. Ele traz esse som, esse som objeto que se desloca pela sala. Ele faz uma redoma de som, entrega mais qualidade e consegue isolar mais com mais canais de áudio o som e direcioná-los para várias caixas, trazendo essa experiência mais próxima do que ele foi concebido na criação. Isso foi um resumo de Dolby Atmos. Se você quer se aprofundar mais e entender mais as particularidades dessa tecnologia, tem um artigo completo lá no Mundo Conectado e eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Em breve eu vou trazer também um vídeo completo sobre Dolby Vision, que é o HDR mais avançado do mercado hoje, concorrente principal do HDR 10 Plus, mas tem tecnologia à frente e eu vou falar isso no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Eu fico por aqui. Esse foi um vídeo explicativo do Dolby Atmos, um resumo. Quer ver mais? Vai lá no Mundo Conectado. Bom, se você curtiu, chegou aqui no canal pela primeira vez através desse vídeo, assine o canal e aperte o sininho para ficar sempre antenado nas novidades aqui do canal. Compartilhe com seus amigos, porque só assim a gente vai conseguir produzir mais conteúdo de qualidade. Eu sou Jackson Boing, fico por aqui. Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau.